Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factory e tal, e chegou aquele momento no jogo que a gente dá dois passos pra trás, né, pra reestabelecer algumas coisas aqui. A minha produção de moeda vermelha ficou ok, tá bom, essa produção aí tá ok, dá pro gasto aí. Só que é o seguinte, a minha produção de moeda amarela, ela começou a dar problema, ela começou a dar uma pingoladinha ali. Então qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é a gente dar um boost aí nessa produção de moeda amarela, até mesmo porque, cadê? Aqui ó, por causa disso aqui ó, certo? No episódio passado, deixa eu tirar isso aqui, foi no episódio passado, não lembro, mas isso aqui é o seguinte ó, deixa eu desmontar isso aqui, desmontar isso aqui, calma, pera aí, cadê a tubulação de mana? Certo? Isso aqui é o seguinte ó, deixa eu colocar pra armazenar os produtos aqui, porque eu vou usar essa área lateral aqui ó, o problema é que na onde eu coloquei esse maluco aqui, eu consigo abaixar o terreno? Pera aí que eu mandei nivelar em vez de abaixar. Não vai abaixar porque tem isso aqui, aí, é, aqui tá bom, 3 de altura aqui tá bom, certo? E isso aqui é dessa forma que eu faço ó, carregador, recarregador né, 1, 2, 3, é assim que eu faço. Por que que, é, eu faço dessa forma? Porque eu posso adicionar o impulso com moeda amarela, tá vendo ó? Antigamente você tinha que esperar um tempão, porque você tinha que esperar, agora você pode dar um impulso aqui ó, e ele fica valendo por 10 ó, então um cara desse aqui, você coloca 30, só que a quantidade de moeda amarela que a gente tá produzindo no momento, eu não posso utilizar isso, certo? Eu não posso. Então eu vou colocar aqui 3 em cada só pra dividir, só pra dividir só o, o bônus, aí. Eu tinha esquecido do impulso de moeda amarela que dá pra colocar, que não tinha antes. É, e aqui agora vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar tudo isso aqui pra o negócio funcionar da maneira correta. Esse sai daqui pra cá, é, isso aqui sai fora, deixa eu tirar aqui pra parar de sair coisa aqui, pra travar ali mesmo. Beleza, vamos remover tudo isso aqui ó, vou tirar tudo. Ó como era simples e eu tava me enrolando ó. É só isso aqui só gente ó, daqui pra cá, daqui pra cá, e daqui pra cá. É só isso, vou só tirar esse cara aqui. Pronto, é só isso aqui. Não precisa, nada além disso. É, esse aqui tão passando, peraí deixa eu só colocar um conector aqui, aí. Pronto, aí ó, resolvido o problema. E a produção volta aqui ao normal, tá vendo ó, e dá conta ó. Eu diminuí a quantidade, lembra que tinha 6 ou 7 eu acho. Agora eu diminuí pra 3 ó, e tá dando conta mesmo assim. Que eu tô dando um pequeno boost de moeda amarela. E é atrás delas que nós vamos agora, com o pãozinho e a agricultura. Eu vou usar essa parte aqui de trás, deixa eu ver, eu vou usar essa parte aqui de trás. Até onde vai meu centro da cidade? Hum, vai longe. Vou limpar essa área, vamos dar uma baixada nesse terreno, calma aí. É o que eu falei galera, tem que dar dois passos pra trás, olhar tudo. E falar assim, não, peraí, isso aqui tem que ser mexido. Deixa eu dar uma ajeitada nesse terreno aqui. E essa água aqui também, pode ajeitar isso aqui também. Essa parte aqui também. Então, essa madeira aqui, eu acho que talvez ela não vai me atrapalhar não. Vou ajeitar aqui e até aqui ó. Esse poço pode ficar aqui e aqui tá. É assim, vamos usar essa área aqui ó. Vamos dar uma limpada aqui agora. É, não é fácil não. Limpar isso aqui tudo. E já vamos começar a plantar o que precisa ser plantado. Tirei ali um negócio a mais ali, que não era pra ter tirado. Menos o ferro né? Ferro não, pô. Deixa o ferro aí. É, a cana de açúcar também pode ficar, que eu tô usando ela no momento. Vou trocar esse cara aqui de lugar, porque aqui ele vai me atrapalhar. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Porque eu vou trocar ele pra cá. Acho que aqui ele não me atrapalha não, certo? E aqui a gente copia. Um, dois, três de altura. Daqui pra cá e pra cá. Pronto. Ele tá com mais de uma coisa, porque aqui é só pra tirar madeira. Isso aqui tudo sai. Certo? A produção da cana não tá dando conta aqui. Vamos já resolver isso agora já. Terreno de cultivo. Essa área aqui. E cana de açúcar. Pronto. Bora dar conta. Chegar água aqui é bom também né? Hum... Desse lado aqui não tem água. Mas eu posso... Ah, dá pra passar por aqui. Tá aqui pra cá. Ih, peraí que tá... Essa senhora... Isso aqui tá... É só água. A saída. Deixa eu limpar aqui, ó. Limpa aqui e limpa aqui. Pronto. Aí, resolvido. Isso. Olha lá o terreninho pra mim. Agora vamos brincar aqui. Agora que vocês vão ver a parte desse jogo onde a população vai e você nem percebe. A gente tá começando aqui com 541 de população. Até onde vai aqui o centro da cidade. Tá, ele tá nível 10. Dá pra ir... Tá no máximo já. Então aqui é o limite. Deixa eu marcar aqui, certo? Aqui é o meu limite. Vamos ver o que eu vou aprontar aqui. Então, eu quero melhorar a produção de moeda amarela. Então eu vou querer o pão. Eu tô com o bônus aqui de produção. Então isso significa que o pãozinho, que só vai farinha e combustível, certo? Já é praticamente... Será que uma plantação... Eu vou colocar uma plantação pra gente ver. Porque como tá saindo dobrado, a gente vai começar com uma plantação, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta aqui que vocês ainda não me viram usar nessa série. Tá? Que é essa daqui, ó. De seleção em bloco aqui. Se eu apertar o tab, eu mudo pra ela lá. Tá vendo? A seleção em bloco. Com essa seleção aqui, ó. Eu posso pegar uma área, por exemplo, essa área aqui. Dessa forma. E aí eu dou um Ctrl C nela. Eu copio tudo da maneira como tá lá. É tipo uma blueprint, certo? Tipo, ó. Eu posso pôr até um pouco mais pra trás aqui. Porque a minha área de... Que eu vou fabricar mesmo. Que eu vou produzir. Ela é um pouco mais pra... No deserto não dá pra pôr terreno de cultivo, tá? É... Vamos usar aqui, então. Que aí eu puxo pra dentro da área de trabalho ali, ó. Vamos usar essa área aqui, ó. Pimba. Certo? Já vamos plantar. Plantar cereais. Agiliza pra caramba, tá? Essa ferramenta. Peraí. Por que que eu não copiei já o... Isso aqui também que eu vou usar, né? Ê, Marcelo. Isso aqui eu vou usar também. Copio esses três aqui. Ctrl C. E põe aqui, ó. Pimba. Prontinho. Viu? Vamos economizar até tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Porque eu vou fazer farinha, tá? Então... Eu venho aqui. E troco a receita pra farinha. Ó como gasta. Três. Se eu vier aqui em cima aqui, selecionar. Dá um Ctrl C e dá um Ctrl V aqui em cima. Ele copia a receita. Ó lá, ó. Tá vendo? Ele copia a receita pra mim. São algumas ferramentas aí do jogo que... Às vezes passa batido. Eu vou puxar a água daqui, né? Eu pesquisei a bomba. Pesquisei engrenagens. Deixa eu ver. É que precisa de vapor, né? Eu não tenho vapor sendo produzido ainda nessa área aqui. Seria uma boa ideia produzir um vapor aqui, viu? Aproveitar que tem umas árvores. Tinha carvão aqui? É, tá um pouco longe o carvão. Tem carvão ali, ó. Ah, carvão aqui, pô. Fazer um vapor aqui nessa área aqui, ó. Quer ver, ó? A gente coloca a bomba d'água aqui, nesse ponto. Vapor aqui. Acho que aqui tá bom. Tem que fazer um vaporzinho desse lado aqui também, né? Tem uma mina aqui. Antes que eu esqueça. Meu Deus, ó a minha moeda amarela indo embora. Socorro. Coloca uma mina aqui. Essa mina aqui vai entregar ali. Mano, eu posso trazer esse vapor mais pra cá, né? Eu falei a respeito da velocidade de transferência da caravana, tá? Mas eu menti, tá? Pra vocês. Não é a caravana, tá? É o barco de carga. O barco de carga, ele consegue transferir de 100 em 100 produtos. O barco de carga. Só que só tá dentro da água, né? Se você quiser fazer um laguinho pra fazer um rate de transferência altíssimo, o barco de carga é a melhor opção. Vou colocar aqui, ó. Vou usar a caravana. Caravana, vai pegar o car... Tudo que tiver aqui e vai entregar aqui. Vou só colocar aqui pra minerar, que senão vai... Carvão. Bota o povo pra trabalhar. E bota o povo pra moeda. Essa caravana vai pegar o carvão e entregar aqui. Aí fica faltando só a água. Então por isso que eu fiz esse cara aqui, porque a água daqui eu posso puxar direto. A bomba d'água, se eu não me engano, ela puxa a água mesmo estando desligada. Não puxa? Não puxa. Então a gente tem que começar com o poço, pelo menos, pra fazer o primeiro vapor. Achei que ela puxava. Fazer aqui uns dois poços só pra começar. Pronto, certo? Com isso começa a produção. Ele tá avisando que não tem um tubo ligado de vapor. Aí a gente vai lá, né? Estocar vento. Recursos insuficientes. Acabou a minha pedra bruta. Deixa eu ver. Eu tava extraindo pedra aqui. Nossa senhora. Olha a limpa que já fez aqui. Ah, eu já tinha comentado, né? É que... É, esse aqui não tá conectado com os túneis, ó. Esse aqui não conectou. Vamos colocar aqui... Deixa eu mandar um pouco de pedra pro inventário, ó. Só pra eu construir um armazém aqui pra ter pedra armazenada. Acho que isso aqui já é o suficiente. Fazer um armazém aqui, ó. E trazer pedra pra cá. Pronto. Só pra encher isso aqui. Beleza. Acho que acabou... Putz, acabou minhas placas de madeira reforçadas. Tá vendo? Você vai largando os rabos pra trás. Aí depois tem que ficar resolvendo isso aqui, ó. Tá vendo? Acabou a placa de madeira reforçada. Que no caso eu tava fabricando aqui porque aparentemente acabou o prego. Não, voltou a produzir prego. Tá, beleza. Hum... Diminuiu aqui o meu rate de extração. Ah, tá. Achei aqui o problema, ó. Eu não tô extraindo... E agora? Sem placa reforçada, como é que eu vou fazer a tubulação? Será que é assim da conta? Tá produzindo prego. Mas as tábuas que eu tava armazenando... Pera aí, deixa eu só quebrar aqui, ó. Só pra voltar a armazenar tábuas. Depois eu libero de novo. Porque eu preciso construir o túnel aqui, ó. Acho que até aqui por enquanto tá bom. Deixa eu armazenar um pouco mais de tábuas. Provavelmente eu vou precisar de mais. E a moeda já caiu pra 19k. Ó, já nasceu a primeira rodada aqui. É... O que eu tava fazendo aqui? Tá, o armazém. Bota o armazém aqui. População de vapor, certo? E aí fica esse espaço disponível aqui pra remover. Velocidade desse cabra aqui aumenta. Impulsiona, tá? Como é que essa bomba aqui funciona? Adivinha só o que ela precisa. Precisa de vapor? Vocês acham que ela precisa de vapor? Não, ela precisa disso aqui, ó. Rotação de potência. Tá, pra ela ter isso aqui, eu preciso da potência da engrenagem. Que é esse item aqui, ó. Potência da engrenagem. Eu coloco ele virado de frente pra bomba. Tá vendo? Ele fica ligado ali na bomba, ó. Pimba. Certo? E esse cara aqui precisa do vapor. Agora sim, a gente vai vir aqui e vai pegar o vapor. Por essa vocês não esperavam, né? Quem tá acompanhando esse jogo aqui pela primeira vez, por essa eu não esperava. Agora eu posso remover esses dois poços aqui. Apesar que... Ó, vou falar pra vocês. Tecnicamente, não vale a pena. Tá? Tecnicamente não vale a pena. Porque, mano... A água é infinita e o poço é só você fazer um monte de poço. Só você fazer um monte de poço que já era. Tá resolvido o seu problema. Tá? Mas isso aqui era mais pra vocês conhecerem a potência da engrenagem. Que ela é utilizada pra dar energia pra algumas coisas no jogo, tá? Não tudo. Ele também tá avisando aqui que tem uma entrada de vapor. Pra que ele tem entrada de vapor nele? Também aumenta a produção de águas, vapor e energia. Pera aí. Você não sabia, não? É, tá aceitando vapor. Olha lá. Consumindo vapor e energia. Beleza. Temos vapor aqui já. Aí, agora aqui é o seguinte. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Certo? Produção de farinha no talo. Onde é que tá o alcance da cidade? Tá, beleza. Então eu posso pôr a cozinha aqui, né? Cozinha pra receber esse material e fabricar todo o vapor. Certo? Cozinha vai fabricar pão com farinha. Duas farinhas, tá vendo? É caro. Coloca todo mundo pra trabalhar. Impulsiona com moeda. Mete o poder do vapor. Certo? E já traz... Esse aqui também vai poder do vapor, né? Esse daqui tudo vai. Acho que não precisa de impulso de moeda amarela aqui, não. Puxar aqui o vaporzão. Puxa o vapor daqui pra cá. E distribui vapor pra todo mundo. Deixa eu fazer upgrades aqui. Pronto. Certo. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma mecânica que eu descobri. Agora. Acabei de descobrir no jogo. Tipo, tava vendo aqui, fazendo uns testes aqui e tal. E aí descobri um negócio que, tipo, faz cinco anos que eu jogo isso aqui. E até onde você sabia no jogo? Até onde eu sei, né? Você não consegue construir esteiras que... Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Depois é só eu tirar. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Se eu puxar pra cá, ó. Isso aqui. Até aqui, ó. Certo? Vocês vão ver que o negócio passa aqui normal. Pra eu conseguir construir outra calha acima dessa calha aqui... Ó, não era pra ter feito isso não. Mas tudo bem. Eu tenho que subir um de altura, né? Ó o que acontece se eu subir um de altura. O jogo... Tá vendo, ó. Ele avisa ali pra mim, ó. Que não dá pra construir aqui, ó. Porque o apoio que vai segurar a próxima calha... Ela não tem onde colocar. Então, tecnicamente, eu teria que subir mais um de altura. Não é? E aí, fazendo isso aqui, eu consigo passar outro layer... Certo? De calha. E aí, vocês vão reparar aqui que se eu aumentar as calhas aqui, ó. Certo? Vai continuar passando. Olha lá. Beleza, né? Mas olha a altura que fica. Tá? Aí você fala assim, Marcelo, se você construir esse negócio aí... É... Antes de colocar a calha. Eu vou mostrar pra vocês. Tira aqui a calha. Tira isso aqui. Certo? E aí, eu vou colocar esse cara aqui, ó. Tá? Ó. Eu posso colocar. Tá vendo? Eu posso colocar. Mas o que acontece se eu livrar o espaço? Não se mexe. Fica travado. Ó. Vou limpar aqui, ó. Pra vocês verem. Tá vendo? Ele bate ali, ó. E fica travado. Aí você fala assim, ué, Marcelo, só colocar mais um em cima. Então, se eu colocar mais um em cima, fica da altura que fica no... No... No segundo layer. E aí, eu descobri, sem querer, que é possível fazer... Eita, fiz cagada. Que é possível... Pera aí. Asta pra cá. E esse cara aqui, que eu até hoje não sabia pra que serve, ele serve exatamente pra isso. Ó, o pilarzinho, ó. Tá vendo? Vou colocar dois pilares aqui, ó. Em cada um. Na verdade, eu vou colocar mais, né? Três, quatro, cinco, seis. Então, pilarzinho normal aqui, dessa forma. Certo? E aqui agora, olha que interessante. Eu posso selecionar a calha. Olha a altura que a calha vai ficar aqui, ó. Olha que da hora. E aí, eu posso pôr mais uma altura aqui. E mais uma altura aqui, ó. E mais uma aqui também, não tem problema. Certo? Porque ele prende nas duas laterais. E isso possibilita que os itens passem nessa altura e eu puxando aqui, ó. Olha lá. Mano, isso aqui muda completamente tudo que eu faço no jogo. Vou tirar aqui, ó. Ver tudo. Deixa eu mudar aqui pro modo de seleção, porque aí eu consigo deletar tudo de uma vez. Com esse modo aqui, ó. Eu consigo deletar tudo de uma vez. Pronto. Certo? Então, agora, com base nessas informações, o que eu posso fazer? Antigamente, o que eu conseguia fazer no máximo aqui pra tirar o material daqui? Eu conseguia colocar seis no máximo. Seis retiradas. Eu conseguia colocar. Três em cima e três embaixo. Era o máximo que dava pra fazer. Tá? Com esse novo modo aqui, agora, dá pra colocar três, seis, nove, doze. Dá pra colocar doze retiradas. Muito, muito, muito forte. Ó, aqui nós vamos tirar a farinha pra cá. Hum, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Acho que aqui é mais fácil usar esteira, porque ele já marca com o agarrador, já. Ó, farinha, farinha e farinha, certo? Produção de pão. Ó, não tem bônus. Por quê? Porque a rua não tá chegando até lá. Então, eu tenho que fazer com que a rua... Tá vendo que a área da rua, se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que a rua tem uma área de três de distância, ó. A partir dela. Então, se essa área de três de distância encostar na área de ação, na área da casa, ali, ó, já é o suficiente. Então, eu não preciso encostar a rua. Tá? Então, eu vou puxar aqui, ó. Chegando até aqui já é o suficiente, ó. Aqui. Aí vocês vão ver... Pera aí. Tem que fazer mais uma produção aqui. Ah, falta combustível. Pode ser daqui, né? Pode ser daqui, ó. Daqui pra cá e daqui pra cá. Foi pelo chão? Nossa, a perspectiva desse jogo acaba comigo. Vamos lá. Calha. Três de altura. Sai pra cá primeiro pra já dar a retirada ali do material, né? E morre aqui. Marca aqui que eu quero madeira. Então, talvez eu coloque mais... Plante mais... Talvez não. Eu já vou plantar agora, senão depois eu vou me arrepender. Essa área aqui não tem peixe, eu posso até aumentar e plantar tudo aqui. Mas eu acredito que não vai ser necessário. Aqui eu acho que não tem necessidade, não. Plantador de árvore. Pimba e pimba. E árvores. Pimba e pimba. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema. Acho que não foi o suficiente aqui a rua. Tinha que ser um pra frente ainda. Produção de processamento, né? Agora que aqui já tá feito, eu simplesmente coloco o mercado aqui. Eu não preciso levar pro mercado de lá. Antigamente no jogo você só podia ter um desse aqui, né? Agora você pode ter vários. Certo? Esse aqui, tá vendo que ele tá marcado que não tá adjacente, ó? Esse aqui eu tenho que colocar. Ó, tá vendo? Esse eu tenho que colocar na rua. Esse aqui não precisa, tá? Quer ver? Deixa eu colocar só a caravana aqui e mandar tirar o pão e entregar no mercado. Ah lá, tá vendo? Apareceu a estrelinha. Mesmo sem conectar a rua. O mercado ele tem que ficar conectado, tá? E agora eu tô com a produção de pão aumentada. Mas a farinha não tá dando conta, ó. Tá faltando farinha. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a técnica recém-aprendida. Né? Que é usar o pilarzinho aqui, ó. Um, dois, pilares. Um, dois, pilares. Um, dois, pilares. Um, dois. E um, dois, pilares. Certo? Agora eu venho aqui. Calma e tranquilamente. E faço isso aqui, ó. Isso. Isso. E aqui é a mesma coisa. Mais um nessa altura aqui. Olha lá, tá vendo? Os agarradores não entram em conflito, tá? Os agarradores não entram em conflito. E aqui? Aqui a gente já vê que não tá dando conta. Né? É... Aqui eu posso fazer esse mesmo esquema. Vamos fazer? Que a gente já põe pra funcionar já, ó. Fica bem legal. Aqui, remove isso aqui. Remove isso aqui. Tá? Qual que é o macete aqui? O macete é que pra plantar, pra construir acima desse... Do trigo aqui, você precisa de pelo menos um de altura. Né? Então se eu pegar esse cara aqui, ó. Tá vendo? A gente não consegue colocar aqui pra subir, ó. Pra fazer esse esquema que eu fiz agora. Só que se eu tirar o terreno de cultivo, eu consigo fazer. Se eu tirar o terreno de cultivo. Quer ver? Eu vou tirar o terreno de cultivo, ó. Certo? Removi. Agora eu posso colocar. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele tirou o... Ele tá tirando o trigo ali. Peraí que aqui é só copiar e colar, tá? Vou copiar aqui, ó. Aqui, Ctrl C e cola aqui. Certo? Ele tirou ali, só que agora eu posso fazer isso aqui. Bom, eu não sei se mudou, né? Será que ainda pode? Pô. Peraí. Hum, ele não tá deixando mesmo. Mas eu posso remover o de baixo, ó. Tá vendo? Isso aqui não tem necessidade realmente de fazer isso aqui não, tá? Que eu fiz agora. Comi bola. Porque eu posso aumentar a altura do... Comi bola. Só tirei o terreno de cultivo à toa pra fazer... Pegar de novo o bônus, né? Escaquinha. Presta atenção. Aí, pronto. Certo? O que eu tava querendo dizer? Eu tava querendo dizer isso aqui, ó. Pra eu pôr a calha aqui... Tá vendo, ó. Eu consigo, no mínimo, eu tenho que pôr um de altura, ó. E aí eu consigo ligar a calha aqui, ó. Ele tá avisando que é necessário o bloco de apoio. Peraí. Eu vou pôr aqui, ó. Um de altura. Ah lá, tá vendo? Eu posso já puxar direto com um de altura. Aqui e aqui, ó. Certo? Agora eu posso plugar a calha aqui, ó. Seguro o Ctrl. Por que que ele tá levantando essa pingolinha aqui? Por que que ele não tá indo em linha reta? Ele tá achando que eu quero virar o negócio pra cima, mas eu não quero, não. Um de altura aqui. Aí, aqui. E aqui. Deixa eu já fazer logo tudo, né? Parece que eu tô complicando a coisa, mas na verdade isso aqui ajuda muito, tá? Isso aqui ajuda muito. Deixa eu ver de novo aqui. Ah, agora foi, ó. Agora ele deixou. Aqui. Só não consigo mirar o do meio. Não sei porquê. Ele não tá deixando eu plugar no do meio aqui, ó. Olha lá, ele muda o... Aí, consegui. Não, não consegui, não. Ah, acho que é porque tá um pra cima. Burro. Tava salvo a um pra cima. Assim. E agora aqui. Um, dois, três. Aí, agora tá certo. Tá vendo? Não afeta a plantação, tá? Fazer isso aqui não vai afetar a plantação. E aqui, agora, eu plugo daqui pra cá. Nossa, olha quando eu... É tão roubado que quando eu seguro o Ctrl, o jogo não entende que é a mesma calha, tá? O jogo não entende que é pra sair daqui, ó. Olha lá, se eu segurar aqui e puxar pro lado, quando eu aperto o Ctrl, O jogo acha que eu tenho que subir um de altura. Só pra vocês verem como é roubado, ó. Tá vendo? Ele não sabe que é metade da altura. Ele não entende, na verdade. É que ele não sabe, né? Ele não tá entendendo que é metade da altura. Então, vamos fazer aqui o restante que falta aqui, ó. Um pra cá, um pra cá, um pra cá. E aqui é a mesma coisa. Um pra cá, um pra cá. Agora é só puxar as calhas. Essa calha vem pra cá. Eu não consigo... Tá vendo? Eu não consigo puxar daqui, ó. Ele não aceita. Tem que ir fazendo uma por uma. Uma por uma, respeitando a altura, claro, né? Aí, ó. Encaixa aqui. Aqui é a mesma coisa. Uma curva pra cá, uma curva pra cá, uma linha reta pra cá. E aqui é a mesma coisa, certo? E aí agora fica mais fácil, porque aqui não tem nada pra pendurar, né? Então, é só eu colocar mais um de altura aqui, ó. Eu posso até mesmo fazer os... É... Copiar aqui, ó, tá vendo? Eu faço os três aqui. Então, eu tô mostrando pra vocês diversas maneiras, tá? De fazer a mesma coisa. Aí eu dou um Ctrl C aqui, ó. Eu venho aqui agora e ponho um pra cima. Olha lá. Pimba, pimba, aqui. No final das contas, tá na mesma. E aqui, aqui e aqui. E aí agora eu posso, utilizando esse mesmo esquema que eu acabei de mostrar pra vocês, mais um de altura aqui. Ele realmente não permite, ó. Acho que é com a calha, tá? Que ele faz isso, porque quando eu testei com as esteiras, a esteira ele deixa puxar a linha reta. Mas aqui é simples, tá? Aqui é só ir soltando aqui e plugando um por um. Eu desço um de altura aqui, faço a curva aqui, pronto. Olha isso, mano. É muito compacto. Muito, muito compacto. Aqui é a mesma coisa. Pimba, pimba, pimba e pimba. A esteira, vocês vão... Quando eu fizer com a esteira, vocês vão ver que é mais fácil com a esteira. Eu não tinha testado com... Aqui vira pra cá. Aqui vira pra cá. E aqui vinha reta. Tá? Na fazenda, não dava pra fazer isso. Tá? Na fazenda não dava. E pra vocês terem ideia, dá pra pôr mais um ainda. Nesse esquema, eu ainda consigo pôr mais um, ó. Se eu colocar mais um bloco de apoio, é claro. Aqui, ó. Mais um bloquinho de apoio. Pra quem joga já faz tempo, mano, tá me entendendo perfeitamente. Né? Pra quem tá começando agora, fala... Ah, mano, não vi diferença nenhuma, Marcelo. Ó, tá vendo? Ainda posso tirar mais um aqui, ó. Eu consigo tirar três layers de altura de uma fazenda. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Tá, aqui no... Esse de cima aqui não importa. Vamos lá, essa fazenda aqui tá meio devagar, hein? Funciona aí, Marcelo. Vamos pegar agora a água que falta, né? Falei pra cacete. Cadê a água? Tá aqui, ó. Bom, ele tá dando conta, né? Então, me dá água aqui também. Ó, e agora deu uma dividida na bomba. Mas aqui é só até suprir essa necessidade aqui. Eu tenho bastante vapor armazenado já. E aí, como é que tá a minha entrega de pães? Vamos ver. Tá faltando farinha. E aqui tá faltando trigo. Tá vendo? O problema aqui é trigo, ó. O problema é entrega de trigo. Não tem nada a ver com o rate de produção. Isso aqui, ó. Nem precisa. Nem precisa. Certo? O negócio aqui é que não tem farinha. Porque vai muita farinha. Minha moeda voltou a subir, eu acho, né? Tava em 17, agora tá em 18. Tá bom. É... Eu vou ter que fazer mais uma fazendolinha. Ó, como o rate aqui tá o suficiente... A gente sabe que o problema é aqui, ó. Tá subindo a moeda mesmo, ó. 19.1. Mas eu quero mais pães. Será que precisa mesmo de mais pães? Ó, já gastou todo o trigo que tinha disponível. Certo? Vamos continuar na produção de moeda. Qual seria o próximo item interessante pra gente focar aqui? Acho que os sucos, né? Os sucos são uma boa. As geleias também dão uma quantidade razoável. Tem o poncho de frutas. Dá bastante moeda. Mano, tem muita... Na... Na cozinha é muita coisa. Muita coisa na cozinha. É claro que o melhor de todos é o tarte de bagas, né? Que isso aqui é muito difícil fazer. Bom, beleza. Eu acho que essa produção de pão, por enquanto, eu acredito que dá conta. Só ver aqui. Entrega do fertilizante não vai mudar muita coisa. A afinidade aqui vai mudando com o tempo. Já vai voltar a sair pães de novo. Pelo visto, tá dando conta, né? É, o pão tá dando conta agora. 104 total. Vamos fazer uma de... Tem que fazer essa aqui do zero. De sucos. Colocar aqui, ó. Limba. Será que vai dar pra colocar ali o campo de agricultura? Porque tava muito perto, né? Ah, dá. Dá. Aqui, aqui, aqui e aqui. Não, vamos dividir isso aqui. Deixa eu ver aqui. É, na verdade eu vacilei, né? Não é essa aqui. É o suco. Só o de baga, né? Que a gente faz nessa aqui. Os outros dois sucos. O de pera e o de maçã. É com florestador. O de baga a gente usa baga pra outras coisas. Então, fazer uma plantação de baga inteira aqui não é tão ruim. É que no momento eu não tenho muito o que fazer com ela. Então, eu entregaria ela totalmente pro mercado. É... Tá, então vamos pôr um reflorestador aqui. Ele é um pouco maior a área dele, né? De ação. Fazer aqui a área de plantio. Acabou alguma coisa. Acabou o fertilizante. Quanto eu tenho aqui de fertilizante guardar, a gente tem que esperar aqui um por um. Vai quatro fertilizantes em cada... Vê quantos dá pra pôr aqui. É, até aqui por enquanto. Eu vou ir plantando já. Então, eu preciso de uma plantação de maçã. Fazer aqui, ó. Uma de maçã e uma de pera, certo? Ele vai colher. Ele vai colher maçã e pera. O teu do dragão, por enquanto, não precisa. Tem aqui atrás, né? Se quiser, eu já posso fazer aqui também. Trazer pra cá, pra frente, pro mercado. Esse aqui eu vou plantar baga. Né? Vamos tirar. Esse aqui, ó. Cadê? Qualquer. Mas não tinha... Não tava puxando um de baga de algum lugar já. Acho que eu tirei. Ah, tá aqui, ó. A baga tá aqui. Esse aqui a gente pode tirar. E o outro ali também, né? O de maçã. Plantar baga aqui. Daqui a pouco já vai crescendo. Preciso de água. Já mostrei pra vocês como é que funciona a bomba d'água, tá? Mas eu vou pelo mais simples, que é o poço. Mais que o suficiente, ó. E aqui a gente puxa essa água aqui. Vou puxar essa aqui daqui. Opa! Puxar essa aqui pra cá. Não vai água, tá? Não sei por que não vai água na macieira ali e tal. Isso aqui não tem nenhum bônus que eu posso colocar, a não ser a quantidade de trabalhadores. Já põe 10 aí. Ixi, maria. Onde foi parar meu dinheiro? Plantar vai dinheiro, viu? Vou descer água. Esses poços aí que depois eu vou puxando conforme haja necessidade. Aí eu vou querer mais uma cozinha aqui, certo? Pro bônus de produção chegar nela, basta que eu puxar a rua pra cá e um outro mercado. Aqui eu vou preparar sucos de maçã, pera e baga. Na verdade eu nem precisava disso aqui que eu posso... Mas eu não sei como é que tá aqui embaixo aqui. Eu posso até entregar naquele mercado ali direto. Ou eu ponho uma caravana aqui e faço a entrega aqui pelo meio. A diferença da caravana, eu já expliquei pra vocês, né? Que ela gasta população. Aqui é pra pegar tudo e jogar pra cá. Essa aqui é a da baga, né? Tá avisando que precisa de um bloco de apoio, ó lá. Tá vendo? Eu não consigo pôr aqui. Se eu subir mais um de altura, ele já mostra o bloco de apoio ali pra mim. Mas não é esse bloco de apoio que eu quero. O que eu quero é esse aqui, ó. Ah, vamos ver se dá certo agora com esteira? Vamos ver. Também não dá. Filha da mãe. Eu vou puxar duas esteiras. Pra baga. Talvez três. Ixi, Maria, eu coloquei. Olha aí onde foi parar ali o negócio. Tá certinho a perspectiva. Vamos ver se esse troço é forte mesmo. Vamos ver essa lá por baixo. Essa por aqui. Eu vou colocando um por um. Aí depois mais um de altura. Ah. Pera aí. Ah, agora foi, ó. Tá vendo? Com esteira ele deixa. Com esteira ele deixa. E aqui mais um de altura. Aí, garoto. E agora é só pousar agarrador, ó. Virado pra cá. Pimba. Pimba. Nossa, que coisa linda. Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui. Só não tem receita, né? Pera aí que faltou a receita. É pra filtrar a baga. Ok. Baga. Ele não tá colhendo baga? Não, né? Não. Aí, agora tá. Ah, garoto. Mano, olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Isso é o supra-sumo da mecânica. Mais uma vez, né? É... Vaporzinho. Vim D. Vapor daqui pra cá. E aí os outros dois também. Se eu fizer... Pior que não tem como. É o problema do jogo quando você copia e cola alguma coisa. Vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. E eu copiar isso aqui. Certo? Se eu tentar colar metade dele, eu não consigo, ó. O jogo não permite, ó. Ele só permite se tiver tudo disponível pra ser colocado. E agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa pra cá. Deixa eu puxar aqui. Hum, é verdade. Pras árvores talvez não dê, viu? Pras árvores talvez não dê. Vamos ver. Vamos ver se ele permite que eu puxe dessa altura aqui. Tá de sacanagem que eu consegui passar por dentro das árvores. Não, né? Você tá de brincadeira que esse bagulho é roubado assim. Tem que esperar nascer primeiro, né? Quanto falta? 89%. Mano, passou. Olha lá. Passou. Agora é só subir aqui. Mais um de altura. Mais dois, na verdade, né? Mano, que roubado. Que roubado. Porque se eu tentar construir a caixa, por exemplo, ela tá permitindo fazer dentro da árvore, sim, a caixa. Tá, deixa eu fazer o restante dos pilares. Ó, nasceu a primeira já de... Eu vou colocar mais três aqui agora. Veja a altura. E agora é só puxar as esteiras pra tudo. Aqui pra cá. É, lá no finalzinho ele vai tentar... Deixa eu ver se eu consigo por lá aqui. Consigo se eu parar aqui, ó. Nesse aqui. Se eu tentar ir pro último aqui, ele não vai permitir, ó. Mas aqui é o suficiente. Aí tá avisando que é necessário um bloco de apoio. Ah, tá, faltou... Tava sem a viguinha aqui, ó. Aí agora vai. É muito forte. Isso é doido. Olha, aqui... Deixa eu virar pra cá, que eu acho que aqui é mais... Tá aqui. Pronto. Eu só tô me avisando que não tem filtro, né? Maçã e maçã. Tá maluco. Esse aqui agora tá difícil. Ah, eu acho que é aqui, ó. Não tá tão difícil assim, não. Dois e três. Quebrei o jogo. Seleciona aqui. Pera. Seleciona aqui. Pera. E seleciona lá embaixo. Pera. Easy peasy. O que precisa mais? Mais nada, né? Só precisa colocar a gente pra trabalhar aqui, eu acho. É. Pode fazer suco aí pra nós. E aqui pode torar a produção, que o bagulho vai ser louco agora, viu? Olha isso, mano. Muito, muito, muito da hora. Aqui você vai pegar tudo que tiver aqui e vai largar aqui. Ah, ele encheu de suco de baga. Ele tupiu de suco de baga, porque o suco de baga lá eu já tô entregando, né? Ah, é verdade. Pera aí. Vamos tirar o suco de baga daqui agora, ó. Já era aqui. Não precisa mais. Pronto. Isso aqui também não precisa mais. E esse aqui também não precisa mais. Mas aí foi liberando população. Agora aqui é só limpar tudo. Limpar tudo aqui. Limpar tudo aqui. E aqui também. Beleza. E aí essa área aqui agora eu posso limpar completamente. Porque já não preciso mais dela, tá vendo? Como aos pouquinhos a gente vai ajeitando as coisas. Pode remover os recursos. Nice. Aqui também pode remover tudo. E aqui pode remover tudo. Meu Deus do céu. Quanto tempo vai dar esse episódio? Pronto. Eu acho que aqui eu vou ter um problema... É... Eu acho que eu vou colocar pra tirar aqui, ó. Também dessa forma. Ele tá marcando nada aqui. Mas na verdade seria tudo, né? Ele não vai deixar. Então eu vou colocar um de cada. Um pra você. Um pra você. E um pra você. Talvez nem precise dar... É, pelo visto não vai precisar não. Dar caravana. Porque, como eu falei, né? O sistema de transferência de... É muito rápido. Tem gente aqui... Opa, faltou moeda aqui. Agora sim. Porcentagem de produção sempre dobrada, né? E aqui só tá lento porque a minha esteira ainda não tá upada, né? Mas de qualquer maneira também não tá guardando material, ó. Tá, o rate tá bom. O rate de retirada tá bom. Aqui tá sobrando porque eu já tinha suco de baga sendo entregue, né? Então agora vai entregar os outros dois sucos. Galera, pra mim tá ótimo. Tá de bom tamanho. Agora a moeda amarela vai explodir de novo. Show de bola. Finalizar esse episódio por aqui. Eu ia gastar muito mais população nesse episódio. Mas é que eu me concentrei em explicar pra vocês o negócio aí que eu descobri novo. E acabei não fazendo tudo que eu queria aqui. Mas vocês viram que agora eu já comecei a limpar, né? Essa área aqui já tá livre já. Provavelmente eu vou tirar isso aqui daqui, ó. Muito provável pra gente poder usar a área de ação do centro da cidade. E aí eu vou procurar outro lugar pra pescar. Aqui não tem peixe. Aqui não tem peixe. Tem peixe aqui, ó. Mudou o esquema da pescaria no jogo. Antigamente você podia pescar. Deixa eu ver aqui esse lago aqui, ó. Vamos comprar. É, também não tem. E esse aqui? Também não tem. Porra? Sério? Também não tem. Ih, mano. Também não tem. Aí lascou. Deixa eu liberar mais mapa aqui em volta aqui agora que eu tenho bastante moeda. Porque aí eu levo os peixes e a gente já trabalha com... Ó, aqui tem dois tipos de peixe. Aqui tem dois locais. A gente já trabalha com a locomotiva. É, não tem muito peixe não, viu? Não tem muito peixe não. Mas tá bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.